Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é a Mó CP, uma oficina de criação de personagens. E o tema do vídeo vai ser imperialismo epistêmico. Eu fiz um vídeo anteriormente que falava sobre preconceito epistêmico. E essa pegada de imperialismo epistêmico é uma variação. E não é a mesma coisa, mas é uma variação desse tema. Porque qual é a pegada, né? Vamos primeiro tentar definir um pouco o que significa imperialismo e o que significa epistêmico. Bom, imperialismo nada mais é do que você ter uma força, né? Uma força que consegue não subjugar o outro no sentido de controlá-lo completamente ou no sentido de aniquilá-lo, de oprimí-lo, mas sim no sentido de subjugar as suas potências de ação e controlá-lo ou cooperar com ele até certo ponto aonde você consegue, através disso, tirar vantagens da pessoa ou estar em vantagens em algum sentido. Não necessariamente tirar vantagem ou estar em uma posição de vantagem. Pode ser uma posição de vantagem econômica, uma posição de vantagem moral, social, financeira, econômica e financeira, intelectual, cultural. Não que seja superior de fato, mas você está em uma posição onde você tem capacidades de ter vantagem sobre o outro. Diferente de colonização, onde você é uma extensão de si mesmo, onde você não considera o outro como outro, no imperialismo você considera o outro como um outro, só que um outro a ser usado, tem até conotação negativa. No caso de você pensar isso no sistema epistêmico, ou seja, no imperialismo epistêmico, é melhor pensar em uma conotação neutra, inicialmente, e depois pensar em uma possível conotação positiva ou negativa. Não tem essa carga pejorativa, que nem tem um imperialismo clássico no contexto geopolítico. Então, pensando assim, o que significaria episteme? Episteme nada mais é do que o modo de descrever, interagir e ser afetado pelo todo, por si mesmo, pelo meio, por outras formas, revestimentos, outras individualidades. Então, tudo isso caracteriza-se como um modo de conhecimento, um modo de interação, um modo de sensação, um modo de descrição e de valoração, qualificação, e sim, de intelecção, no sentido de criar um valor intelectual sobre aquilo com o qual se interage, e também entrar em sincronia com certas interações e produzir experiências cíclicas, ou experiências com certo controle e constância, onde a episteme se valide como necessária, como fundamentada, como parte do cotidiano, como um ciclo e um círculo de interação que tem umas respostas mais ou menos constantes. Então, juntando essas duas coisas, no caso, o imperialismo epistêmico nada mais é do que utilizar essa experiênciação, essa sensação sobre o mundo, individual ou coletiva, de grupos ou de tradição cultural, e impor ela, mas não no sentido tão pesado de sobrepor ou de utilizar ou manipular o outro, mas sim forçar para o outro a crença, o modo de vida, o modo cultural ou as regras da sociedade. O imperialismo epistêmico se caracteriza pela normatividade das relações sociais aceitas, né? Ou seja, o padrão de como a gente interage. Então, a pegada é mais ou menos essa, entender mais ou menos como é que funciona a constituição de um centro epistêmico, de um centro de conhecimento. Você pode pensar de maneira arcaica, de você ter nascido e ter que interagir com algum alimento para se alimentar, e você percebe que esse alimento te faz mal, então você evita comer ele ou já numa primeira infância, né? Quando você já está, digamos, aprendendo a viver com o meio, experimentando o meio para além do ensino dos pais, né? Do cuidado dos pais. E você agrega isso como uma qualificação, como um valor, como um modo de evitar ou interagir com o meio de maneira qualificada, né? Tipo, ah, não vou comer esse tipo de coisa porque me faz mal. Porque tem uma dose ali de coisa que me faz mal, me dá dor de estômago, alguma coisa assim. Então, o que seria o imperialismo epistêmico? O ensino da cultura seria você transmitir isso de maneira neutra para a pessoa falando, ó, isso vai te fazer mal. O imperialismo epistêmico seria você falar isso é ruim. É qualificar de maneira negativa e pejorativa e dogmática e chegar num ponto onde você falar para a pessoa ao ensinar a pessoa, ao aculturar a pessoa, a passar a sua experiência de vida, a sua cultura, a sua linguagem, todas as coisas que você pode transmitir que são intelectivas e são epistêmicas, a moral também é epistêmica nos casos, também tem imperialismo moral no sentido negativo no mesmo termo, mas voltando, quando você chega e fala e ensina para a pessoa se você fizer de outro modo ter errado e você doutrina, isso se torna um imperialismo. Você controla, manipula, direciona, traz ela para o seu território, não tem uma diversidade de território, não tem uma diversidade cultural e de linguagem. Então, tem esses dois modos. é o como se trata a episteme e o como ela se propaga e não o que ela é, entende? No caso do como, se você tiver um como tranquilo, a gente fala faz mal, prova aqui um pouquinho só para você ver e tal, enfim, ou não, não prove e tal, esse alimento ou em outras coisas, tipo, aquele bicho é perigoso ou quando você está com frio você tem que se agasalhar, tem que fazer fogueira, olha como faz fogueira, entendeu? Isso se torna as regras, regras de convivência com o meio. O problema é que essas regras têm tendências a se solidificar e ser estruturadas de maneira dogmática. Tanto de aprovação de identidade do indivíduo que faz, porque o indivíduo domina um conhecimento, então ele tem um ego ali, tem uma identidade e para com o meio, junto ao meio, que funciona no meio, e ele força isso como um valor para si mesmo, né? Ah, eu dominei, eu sei caçar, eu sei fazer fogo, ah, eu sei o que é bom, o que é ruim, ah, eu acredito nisso, ah, expliquei alguma coisa, eu aprendi a fazer conta, a palavra certa para nomear aquela coisa, é essa palavra, se você falar, você apanha, se você falar errado, você apanha, entendeu? É o tipo de doutrinação que te parte da autoridade, entende? Então, imperialismo, ele sempre parte da autoridade, da potência e do acuamento para com o outro, no caso de uma nação ou no caso de um indivíduo, aqui no caso de transmissão de tradições culturais de conhecimento. Então, quando você pega, por exemplo, e fala a Terra Redonda, no modo, a gente tem uma, um senso comum, a gente entra em um acordo por esses motivos e a gente chama isso de Terra Redonda. Quando você chega na escola e fala, se você fizer a Terra Plana, você é um burro? Você é tapado? Você está errado? Você é ignorante? Você não sei o que lá? Se você fizer um mais um errado, está errado? Porque você tem que aprender certo, entendeu? E ser agressivo, ser vingativo, ser opressivo na hora de ensinar, isso é imperialismo epistêmico. E isso é um modo de domínio, de cabresto, de manipulação, de posse sobre o outro, de posse sobre a cultura e a mesma coisa daquele esquema de escravos que são libertos e criam escravos, no sentido de que você pode ser liberto, vira um professor, vira um acadêmico, vira sei lá o que, e faz a mesma coisa que fizeram com você. Ou seja, enfia o dedo na cara da pessoa e transmite a cultura para ela de maneira não de senso comum, não de senso de convivência, mas de senso de certo e de errado e vira um imperialismo moral, uma moral do conhecimento, uma moral epistêmica e uma moral também imperialista, que obriga a pessoa a seguir um código de conduta de conhecimento. Isso a gente faz o tempo inteiro e a nossa sociedade é baseada em lastros de imperialismo epistêmico. A ciência está certa? Tem todo um debate, de se a ciência está certa, ou quais, o como a ciência pode estar certa e o como ela se propaga explicando o meio. Mas na prática, por mais que ela tenha todo esse ar de vamos investigar, não sei o que lá, tem sim também pontas aqui ou pontas ali onde ela não investiga, onde ela propaga, tipo a Terra Redonda, propaga. Hoje em dia é senso comum que se propaga isso e entra numa briga de ego, assim, tipo, ah, eu sei isso, então você não sabe, então eu sou superior a você e eu posso dizer o que as coisas são e você não pode porque a sua perspectiva de entendimento é inferior e eu adquiri essa perspectiva minha de um grande professor que adquiriu isso de um grande processo histórico que adquiriu de sei lá do quê. Então tem toda uma carga ali de justificação para que você consiga oprimir, manipular e agredir a pessoa ao ensiná-la. E é isso, em grande parte. o que se faz. E também gera preconceito epistêmico, como eu já debati no outro vídeo, que nada mais é do que qualquer diversidade de entendimento, qualquer diversidade de formulação na hora do trato com o meio, né? Não precisa ser uma formulação que seja fatal, tipo, ah, você vai ensinar a pessoa a atravessar a rua, você vai brigar com ela porque ela está atravessando um sinal vermelho. Sinal verde? Sinal verde. Porque se ela atravessar um sinal errado, ela morre. Então tudo bem, ali você vai ter que ter uma certa rigidez no ensino para um bem maior, porque é uma coisa muito imediata. Agora, quando você está ensinando alguma coisa, tudo bem, a pessoa pode ter a liberdade, querer ter a liberdade, não querer aprender ou se revoltar e também ter essa contrapartida. Ela também pode se sentir no poder de ter um imperialismo epistêmico, de ter uma moral mais agressiva, uma moral negativa, uma moral preconceituosa e tomar-se como certa e dizer, não, a terra é plana e ponto final, você que vai catar coquinho. Ou um mais um é três e ponto final e não estou nem aí. Sim, é possível e aí vai virar uma guerra. E é a mesma coisa que preconceito de homofobia ou de racismo ou nem outras coisas, só que não no sentido de, nessas contextos, em contextos de conhecimento onde você vai ter dois conhecimentos conflitantes que não conseguem coexistir, que querem imperar um sobre o outro e nenhum dos dois tem bom senso. E aí a guerra, não. É uma guerra de... brutal, assim, tipo, que cria facções, literalmente, de modos de ver o mundo. Isso acontece muito com religião, né? E acontece muito também num campo científico. O campo científico é um pouco mais ponderado porque ele tem toda uma metodologia que tenta segurar as pontas para os ânimos sentimentais, os ânimos emotivos, não se tornarem tão pungentes, tão agressivos, tão plasmáticos. Mas às vezes falha, às vezes não dá certo. Em geral, tem toda uma tentativa de controle, de amortecimento junto à metodologia para que a justificativa seja plausível e isso dê uma credibilidade na área do debate. E isso que amortece em grande parte o preconceito epistêmico. O preconceito. Agora, o imperialismo ainda mantém porque o imperialismo ele nada mais é que as bases mínimas também. É o senso comum também. É o modo mínimo de ver realidade. É o modo mínimo da linguagem. Então, é como se o modo como você descreve as coisas para você não ser achado de insano tem um lastro de manipulação, um lastro de adestramento que é necessário para que as coisas tenham uma base mínima de linguagem que é uma base de comunicação própria mesmo. E é isso é onde ainda tem o imperialismo. Aí eu não posso dizer que ele é necessariamente negativo porque ele nada como eu falei é como atravessar a rua. Ele tem uma carga de cultura mínima que se precisa e essa carga mínima ela sem ela você já não consegue meio que dialogar direito, enfim. Aí o imperialismo ele pode ser considerado até positivo. Entende? aí está tudo até bem, sabe? Não é uma coisa cinza, né? Bem, embora seja um pouco mas não é tão assim totalmente negativo, totalmente problemático, enfim. Mas é mais o como mesmo porque essa base mínima ela também pode ser ensinada de maneira agressiva tipo quando a gente ensinava as pessoas na base da porrada uns anos atrás, meio século atrás ou quando a gente ensina moral para uma pessoa e a pessoa se não seguir aquilo ela é agredida de animodos e como eu falei moral também é episteme e pega muito nessa parte. Então, além do trato científico seja o trato de investigação do meio com metodologia a gente precisa de uma metodologia de convivência não científica que é uma metodologia de convivência de bom senso de irmandade de afeto de semelhantes para com os semelhantes e aí sim o imperialismo seria justificado e positivado e ele não seria tão rígido quanto ele acaba sendo porque ele acaba sendo muito rígido quando você entra numa faculdade quando você entra na escola quando você tem uma família quando a família te ensina você é adestrado e é muito muito difícil você conseguir sobrepor esse tipo de ter uma crítica ter uma visão ter uma um revisionamento revisionar essas coisas passar a limpa essas coisas para que você consiga entender os mecanismos entender como é que foi dado entender a essência das coisas e o quanto você acaba reproduzindo isso para que você é ensinado a agir do mesmo modo a gente copia a gente é espelho dos antepassados espelho das pessoas que não ensinam a gente é mímico a gente tenta copiar tudo a gente absorve e transmite e a gente repete então é muito complicado porque a tendência da gente começar a fazer as mesmas coisas na hora de ensinar na hora de ver o mundo na hora de comprovar o mundo na hora de dar uma opinião na hora de julgar alguma coisa na hora da qualidade de fazer crítica de todo o processo mesmo de interação de um com o outro de transmissão das bases culturais ou das bases morais se dá de maneira muito agressiva muito violenta muito intolerante com muito preconceito e sim com muito imperialismo onde você tenta controlar manipular adestrar o outro sobrepor o outro querer que o outro entre no seu no seu círculo de conhecimento fazer o outro virar refém de certas coisas que você acredita sejam elas religiosas ou não é isso é uma é uma guerra infinita de agressões e é um dos modos que isso aqui como OCP nada mais é do que você entender personagens e pessoas agindo assim quando você pega um personagem que está tentando convencer o outro como ele está tentando convencer quais os argumentos qual a base histórica dele de vida como ele foi ensinado como ele trata o outro se ele tem respeito pelo outro se ele acha o outro se ele tem algum preconceito com o outro por alguma característica social de linguagem de conhecimento qual o nível de arrogância e de ego dele quanto o conhecimento dele institui-se como a identidade dele quanto ele define essa identidade N coisas sabe que a gente faz cotidianamente e quando a gente conversa com os amigos ou com desconhecidos ou com pessoas com autoridade ou sem autoridade a gente põe isso o tempo inteiro tipo as verdades sobre as coisas a descrição a partir das sensações do que a gente aprendeu sobre as coisas que a gente reproduz crítica e não criticamente ao mesmo tempo e de maneira positiva e negativa também ao mesmo tempo a gente pode até conviver com uma pessoa e ir lá e argumentar e aceitar que ela tem uma visão de um ponto de vista diferente quando a gente faz isso com religião em geral hoje em dia a gente tem mais respeito o cara é católico eu sou sei lá muçulmano ou judeu aí eu pego e vamos debater ah, tua fé é baseada nisso não sei o que lá tal, olha que legal você tem todo esse processo eu também tenho todo esse processo aqui e convive ou pode ser que se mate mesmo também acontece literalmente mesmo pode ser que seja um ponto de conflito extremo mas é mais ou menos essa ideia do debate pra vocês terem uma ideia de como também personagens funcionam nesse tipo de nível nesse tipo de de contextualização e como eles reproduzem isso como pessoas reproduzem isso o tempo inteiro como a gente vive se matando e a gente não consegue parar a gente não consegue parar é sim, tipo é muito difícil e é mais um ponto de reflexão mesmo pra juntar com outras OCPs também pra dar uma uma expansão, né no debate sobre o que é a essência, né o quanto ela é um tanto quanto efêmera um tanto quanto forçada e vazia mas não no sentido negativo mas quando ela se transforma a gente não consegue apreender ela como se fosse em água ela escorrega pros dedos ou areia e é isso vou acabar por aqui o vídeo acho que não preciso me estender muito mais espero que seja um debate bom pra um modo de reflexão bom pra quem ouviu e é isso pessoas obrigado por me ouvirem e até um próximo vídeo tchau Tchau.